Hoje a gente iremos mostrar as coisas mais engraçadas e mais estranhas nesse vídeo. Eu me chamo Cleiton. Eu me chamo Lubitz. A Pest to Play. A aventura vai começar! Bom, a gente vai falar agora no primeiro vídeo, é da tradicional corrida do queijo. Ela é origem britânica, né? O pessoal pega um queijo, joga numa ladeira abaixo e sai igual maluca atrás do queijo. Já viu essa corrida? Eu acho que... Vamos mostrar o vídeo que vai ser melhor. Vai ser melhor. E o nosso segundo vídeo a gente vai falar do pessoal lá da Bahia. Que eles tiveram a ideia de pegar um pneu de trator, Luiz, e sair descendo na ladeira abaixo. Então eles ficaram enrolados. Entrou dentro do pneu e soltaram ele na ladeira abaixo. O povo é sem noção. Vamos dar uma olhada no vídeo. Ah, Luiz, o pessoal pega o pneu, né? O cara tá lá dentro. Aí vai, solta e rola o pneu e empurra, empurra o pneu. E o cara de amarelo vai empurrar mais forte, ainda leva um pombo. E o cara vai descendo. Ladeira abaixo. Nossa, o brasileiro tem que ser estudado. Gente de Deus. Me fala, que pensamento é esse descendo um pneu de trator? Nossa, mas tá. Ele dá o que tanto agora. Imagina sair daí igual desse pneu. Enrolando. No nosso terceiro vídeo, a gente vai falar de uma corrida que tem nos Estados Unidos, onde o pessoal sobra nos carrinhos de brinquedos e desce uma ladeira, Luiz. Um tombo. Não, tombo é o que mais tem. Agora você imagina. Aonde vai a mente humana. Primeiro, gasta o dinheiro comprando carrinho. Pra destruir e se enrebentar todinho. Vamos dar uma olhada no vídeo. Nosso quarto vídeo, a gente vai falar de uma competição que tem a competição de dar tapa na casa. Você viu essa competição, Luiz? Bem, eu já ouvi falar de uma competição de tapa na casa. Já viu? É. Fica dois indivíduos, um dando tapa no outro. Aí, o que dá um tapa mais forte e derruba o outro, ganha a competição. Vai desmaiar. Isso. Vamos ver o vídeo. O tapa na cara. É magrinho, né? Vamos lá, tá gostei. Bateu. O cara, vamos ver se o cara. O cara só fechou o olho. Foi forte, mas só fechou. Leva o outro. Aí, boa tarde. Agora você vai lá. O nosso cara põe a mão lá atrás. Foi lá na avenida e voltou com a mão. E pode ser mais... Caraca! Olha o que é trago! Gente, é cada esporte que tem. Meu Deus do céu. E esse cara é... Mas eu acho que que errou a bochecha. E ela tá o campeão lá de tapa na cara. Nosso quinto vídeo é corrida com as esposas. Já me falaram isso. É isso. Corrida, eu vou te explicar como é que é. Corrida da esposa. Com as esposas, aliás. Você põe a esposa nas costas. E sai correndo. Fazendo os obstáculos. Eu fico lá segurando. Nossa, mas não vai ficar do lado. Você imagina eu põe a sua mãe nas costas. Não, não, não. Não, vamos lá no vídeo. Acabou o vídeo, pessoal. Acabou a aventura. Ainda mais, deixa o like, se inscreve no canal, assina o sininho e compartilha esse vídeo com o seu amigo. Então, adeus! Tchau!